Vamos pensar numa vida nova, vamos pensar em ser feliz O que você tem daqui não leva embora, desapegar pra ser feliz Eu sei que eu tô pra sair e levar o tempo, mas eu te entendo e por isso eu estou aqui Então quanto tempo temos muito que aprender Fala JB, é sempre um prazer estar aí com vocês Hoje o Aliados está lançando o DVD dele É uma sessão de cinema que a gente vai passar o show que a gente gravou em novembro do ano passado no Telão E esses são os nossos convidados aliados que estão sempre presentes nos shows Eu queria aproveitar e divulgar o nosso show de lançamento que vai ser dia 30 de outubro, sexta-feira que vem, na Capital Disco Então eu conto com a presença de todos que estão assistindo o seu programa E que estejam lá cantando com a gente, vibrando junto, mandando aquela energia positiva de sempre Um dia, o sonho acabou, mas a vida continua e eu vou estar sorrindo E isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu continuar sorrindo Sou mais forte ao viver em novembro Ontem o sonho acabou Mas a vida continua e eu vou estar sorrindo E isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu continuar sorrindo Esse DVD que a gente está lançando Ele foi feito muito na base da parceria, da amizade Das alianças Daí o nome Aliados Somos Todos Nós A gente com um orçamento muito baixo A gente, o que era apenas um registro Acabou virando um DVD Que a gente vai presentear a todos os fãs Que estiverem comprando o ingresso do nosso show de lançamento Com ele, então comprou o ingresso vai ganhar o DVD Também queria falar Que a gente vai lançar uma música chamada Beijo me liga, que já está rolando No Multishow Ela é tema de abertura da minissérie Beijo me liga, homônimo Então quem é Aliados Quem não é, fica sintonizado, fica ligado Que o Aliados vai estar no Multishow agora Logo lançando o videoclipe Um beijo me liga Tudo que eu preciso saber Vem de forma natural Foi procurando por você Eu me encontrei no mundo virtual E quando eu me conectei Você perdeu o sinal Mas na mensagem que eu deixei Tem meu telefone no final Dizendo Um beijo me liga Qualquer hora, qualquer dia E faça parte da minha vida Um beijo me liga Tem por fácil sentimento Fica Me liga E faça parte da minha vida 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 E faça parte da minha vida